Agora Ferro ali a jogar ao lado para Ruban Dias, que não consegue receber, tem que a Títia cheirar um erro. Lá vai, lá vai, lá vai, linha final, é contra o goleiro Otávio, do pé esquerdo, cruzamento, o Ramal! Gol! Gol! É o do pé! É o do pé! É o do pé! É o do suporto! Gol! O que é isso? É o gol do Sérgio ali, voeiro, marca o primeiro, ataca e fica pela direita. É o gol do Aço do futebol com o Porto, Otávio a trabalhar muito bem na linha, simulações, o cruzamento é perfeito, ainda há um primeiro jogador no Fala do Porto, falha o pontapé de bicicleta, Sérgio Oliveira, também num registro meio acrobático do primeira, meio no ar, o remate é colocadíssimo, a bola de bicicleta ainda bate no posto esquerdo da baliza de Odisseias e vai para dentro, que início do futebol com o Porto, pressão alta, asfixiante, os avançados a serem os primeiros defesas, o Benfica tem estado completamente arremetido ao seu meio campo, os 11 jogadores a defender e o Fogo do Porto vai circulando a toda a largura, está para já inspirado no 1 para 1, como vimos com o Otávio também já com o Tecatuto e com o poder de fogo, que remate brilhante de Sérgio Oliveira. Olha, aponta o pé esquerdo, olha, frente a frente, com o Odisseias, vai correr para a bola, Alex Teles, vai bater, olha a bolinha, olha a esfera com o bate-a-gol! O amor, 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 o amor Dallin! 39 minutos da partida Porto 2 E fica 1 É Alex Trontels Mas Tiquinho perdeu tempo Muito tempo Podia ter dado Ou em Marega à direita Ou em Luiz Dias À esquerda Há pouco no golo Alex Trontels Ali a mira à pontada A colocar a bola Junto ao posto direito Ali quase rasteiro Da baliza do Vlaco Odimos Que bem se esticou Mas a não conseguir de ter o remato Ouvi o nome Mas alguém dizia Finalmente uma rádio À altura do Portilho Pois é meus amigos É com alma Com orgulho Com sotaque tripeiro A única que defende Os costumes da cidade invicta Somos nós Rádio Portoense A voz da invicta A rádio mais apaixonada A partir da nossa antiga Muito nobre Sempre leal Invicta Cidade do Porto Transmissão Urbi É torbi Da cidade para o mundo Mundo azul e branco E o ambiente No dragão É lindo É bonito É belo É maravilhoso É o reino Do nosso dragão Olha a corona Dá para o Otávio Lá direito Dá curto Vem para trás É o avançamento Procurso do Varela É o portavio É o avançamento É o passo É o pomarela Tem o terreno Curso do Varela Vai ser gol 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 É 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 gol 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 E é do meu E é do teu E é do nosso porto Insulta dragão É gol É gol É gol É gol E é gol Diz o! Diz o! Diz o! Miriam, Zer! Diz o! Diz o! Diz o! Salta Porto, salta na ação portista, Maregão, faz o terceiro do meio do teu do nosso Porto. É salta o futebol com o do Porto, ali o Benfica a não conseguir sair por ferro, a tentar um passo mais longo para a Grimada, a bola perde-se, o Porto mata rapidamente o lançamento, depois a bola chega a Otávio, entre os setores, descobre o curto, ali a desbarcação curta do Maregão, é a pedir a profundidade, depois o cruzamento é à procura de Soares, e eu penso que é Rubem Dias no chão, que também desvia e ajuda a bola a entrar. O que é Rubem Dias, Rubem Dias, Rubem Dias, Rubem Dias!